Fala, estudante! O assunto hoje é funções. Uma função de A em B é um caso particular de uma relação de A em B. E a função é representada, se ela é uma função de A em B, por esse F2A seta B. Lemos assim, F é uma função de A em B. Mas quando é que vai ser função? Quando é que não vai ser? Vem comigo. Preste bem atenção aqui. Eu tenho essa relação. Toda relação é função? Não. Vamos ver quais as relações podem ser chamadas de funções. Para ordenado, pertencente ao cartesiano, tal que Y é igual a 3X. Bom, vamos lá. O X aqui é 2. X é sempre o primeiro conjunto da esquerda para a direita, de A para B. Então, X pertence a A e Y pertence a B. Fica uma coisa respectiva, sabe? 3 vezes 2, 6. Legal. 5 vezes 3, ou 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. Tem 18 aqui? Não. Isso não pode ser chamado de função de A em B. Então, vamos colocar aqui. Não é função de A em B. Ué, Cristiano, mas qual o motivo dela não ser uma função de A em B? É porque para ser função, todos os elementos do conjunto, de onde saem as setas, ou seja, no caso aqui do conjunto A, devem estar relacionados. Como o 6 não está relacionado, como ele ficou de fora, isso aqui não pode ser chamado de função de A em B. Então, vamos colocar aqui. Não é função de A em B. Então, essa é a nossa primeira condição. Para ser função de A em B, todos os elementos de onde saem as setas, assim, todos os elementos desse conjunto de onde saem as setas, devem estar relacionados. Como o 6 não ficou relacionado, eu já visto que 3 vezes 6 é 18. E não tem o 18 no conjunto B, não é função. Vamos para o segundo caso. Fazendo a relação aqui, temos que Y² é igual a X. Bem, o Y é sempre o de K, né? E o X é o de Lá. Bom, beleza. Então, vamos colocar aqui. Y² é igual a X. O primeiro valor de X aqui é o nosso 4. Vamos colocar aqui. Se Y² é igual a 4, a raiz quadrada de 4 é 2. No entanto, trata-se de uma equaçãozinha de segundo grau. Então, vamos ter aqui que ele é igual Y a mais ou menos 2, né? Beleza. Então, o 4 vai relacionar com o menos 2 e também com o 2. Façamos a mesma coisa agora para o próximo elemento de X, que é o 9. Y² é igual a X. Vamos colocar aqui. Y² é igual a 9. Porém, se Y² é igual a 9, a raiz quadrada de 9 é 3. Mas trata-se de uma equação de segundo grau, lembra? Vamos fazer aqui, então, que Y é igual a mais ou menos 3. Como não temos o menos 3, vamos ligar apenas com o 3. Cristiano, agora sim. Todos os elementos aqui não estavam relacionados, mas aqui todos os elementos estão relacionados. Então, não é função. Não? Não. Porque há uma segunda condição. Todos os elementos devem estar relacionados com apenas um elemento de B. Como o 4 está relacionado com dois elementos do conjunto B, apesar de todos os elementos aqui estarem relacionados, o 4 está relacionado com dois outros. Não pode. Não é função de A e B. Então, são duas condições. Todos os elementos do primeiro conjunto devem estar relacionados e cada elemento só pode estar relacionado com um conjunto. Mais de um não pode. Como o 4 foi correlacionado com menos 2 e 2, não é função. Vamos escrever aqui. Enfim, vamos ver uma relação que é uma função, que é no caso do exemplo 3. Vem comigo. Para o ordenado XY pertencente à carteresia no B, tal que Y é igual a X mais 5. Bom, 10 mais 5, 15. 12 mais 5, 17. E 16 mais 5, 21. Todos os elementos do conjunto A estão relacionados. Check. Todos os elementos do conjunto A estão relacionados com apenas um elemento do conjunto B? Check também. Então, se as duas condições foram satisfeitas, cara, pode fazer de boa. Ou seja, isso aqui é uma função de A e B, que a gente representa assim, né? F, dois pontos, A, seta, B. Ou seja, essa é uma função de A em B. E aí eu quero falar para você sobre algumas coisinhas dessa função. Você deve ter notado que nem todos os elementos do conjunto B ficaram relacionados. Não tem problema. É função do mesmo jeito. A exigência é que todos os elementos de onde saem as setas estejam relacionados. Aqui pode sobrar quantos quiserem. Entretanto, tem que saber o que é o domínio. Domínio é o conjunto de onde saem as setas. O domínio de uma função é justamente o conjunto A. Opa, então qual é o domínio dessa função? Se é uma função de A em B, o domínio é o conjunto A. 10, 12 e 16. O próprio conjunto A. Onde chegam as setas, o conjunto onde chegam as setas é chamado de contradomínio. Vamos escrever aqui. Contradomínio. Beleza. Agora, deixa eu ser um pouco mais claro, né, cara? O conjunto todo de onde chegam as setas, né, cara? Que é o 15, 17, 21, 25 e 27. Isso a gente vai chamar de contradomínio. Entretanto, esse conjunto aqui, somente esse conjunto onde chegam as setas, cada um desses elementos é chamado de imagem. Então, o 15 é a imagem do 10. O 17 é a imagem do 12. O 21 é a imagem do 16. Repetindo. O 15 é a imagem do 10. O 17 é a imagem do 12. E o 21 é a imagem do 16. E o conjunto que contém as imagens, cara, nada mais justo que chamar esse conjunto de conjunto imagem. Vamos escrever aqui. Conjunto imagem. E o conjunto imagem não vai ser somente A ou somente B, nada disso. São aqueles elementos ali. Ou seja, o 15, o 17 e o 21. Agora, eu quero te mostrar um caso, não saia daí, que as pessoas confundem muito. Diria que a maioria erra esse caso de função. E ele é muito perigoso. Você tem que tomar muito cuidado. Porque você se passa batido e fala assim, isso aqui não é função. Quando na realidade, ele é. Eu quero te pedir para ficar ligadíssimo nessa situação que eu coloquei aqui em cima. Uma relação de X e Y, onde cada par ordenado pertence a cartesinha do B, show de bola, tal que, esse traço aqui, não posso esquecer, né, significa tal que, Y igual a X ao quadrado. O primeiro valor de X é menos 3. Vamos colocar aqui. X igual a menos 3. Logo, Y vai ser igual, no lugar do X, eu coloco menos 3 elevado ao quadrado. Menos 3 ao quadrado vai ser igual a 9. Beleza, vamos colocar aqui o menos 3 para o 9. Show de bola. Vamos agora para o outro valor de X, que é igual a 3. Vamos lá. X igual a 3. Y igual a, no lugar do X, eu coloco 3, 3 ao quadrado, que é igual a 9. Funciona assim, Cristiano, fácil, né? Como você encontrou o Y igual a 9 para o 3, então vamos relacionar o 3 com o 9. Agora falta o 4. Vamos lá? X igual a 4. Vamos ter, então, Y é igual a 4 elevado ao quadrado. Beleza, 4 elevado ao quadrado é igual a 16. Vamos colocar aqui, então, o 4 para o 16. Cristiano, então, isso aí não é função, porque você mesmo disse que cada elemento teria que estar relacionado com apenas um elemento do conjunto B. E esse aqui... Esse aqui está relacionado com um só. É porque a gente confunde, né, cara? Duas setas podem chegar no conjunto. O que não poderia acontecer é do 3 sair duas setas. Então, não confunda. Duas setas, dois elementos podem ter uma mesma imagem. O que não pode acontecer é de um elemento ter duas imagens. Então, esse elemento e esse elemento pode ter a mesma imagem. Ótimo. O que não poderia acontecer é o 3 ter imagem 9 e 16 ao mesmo tempo. Isso aí não seria função. Então, tome cuidado para você não confundir. Isso daqui é uma função de A em B. Vamos colocar aqui. É sim uma função de A em B. Onde o nosso domínio vai ser o conjunto A. Vamos colocar aqui. Domínio da função. É o conjunto A. Aqui é o nosso contradomínio. Vamos escrever aqui. Contra domínio. E o conjunto imagem, que é o conjunto formado pelas imagens dessa função, será apenas o 9 e o 12. Deixa eu colocá-lo aqui. Conjunto imagem. Que é o conjunto formado pelas imagens. Beleza pura, né? Tranquilo pra caramba esse conceito de função aí. Acho que fica bem estabelecido, né? Fica bem solidificado para você. Beleza? Vamos nas outras aulas continuar falando de função. Esse assunto não se esgota por hoje. Valeu? Forte abraço e nunca se esqueça. Estamos sempre juntos. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.